Fala pessoal, estou aqui no site oficial do Vita Q10 do Dr. Rocha. Quero estar falando aqui para vocês sobre esses suplementos. Muitas pessoas têm dúvidas em relação ao Vita Q10. Então quero estar esclarecendo todas as dúvidas aqui. Muitas pessoas têm dúvidas se chega realmente, se funciona. Quais são os benefícios? Quais são as vantagens que tem com o Vita Q10? O que ele vai proporcionar para a sua saúde? Então quero estar passando todas as informações aqui para vocês. E estar dando um alerta importante aqui para que você não seja enganado. Isso mesmo. Então fique comigo até o final desse vídeo para você estar sabendo todas as informações detalhadas aqui sobre o Vita Q10. O Vita Q10 previne e trata a pressão alta. Ele previne e trata a diabetes. Ele protege contra o infarto e o AVC, como vocês podem estar vendo aqui. Ele protege contra o Alzheimer. Ele te dá mais energia e mais disposição. O Vita Q10 é um suplemento 100% natural. Ele não tem efeito colateral nenhum. Muitas pessoas vêm procurando pelo Vita Q10 do Dr. Rocha. Pelos benefícios que ele tem, por toda a qualidade que ele tem. Sua fórmula contém coenzima, Q10, colágeno e vitaminas. Esses nutrientes são essenciais e indispensáveis para a saúde. Infelizmente, o nosso organismo não possui a quantidade suficiente desses compostos. Por isso, é necessário uma suplementação. Muitas pessoas também se perguntam quantas vezes ao dia eu preciso estar utilizando o Vita Q10. Você vai estar utilizando ele duas vezes ao dia, antes das principais refeições do dia. Então, uma cápsula antes do almoço, uma cápsula antes da janta. O Vita Q10 também, muitas pessoas perguntam se ele engorda. Ele não engorda. Ao contrário, ele ajuda no emagrecimento. Isso mesmo, ele ajuda você também a estar perdendo peso. O Vita Q10 está sendo muito procurado no mercado, por isso que aumentou muito a falsificação desse produto aqui. Em relação a que vocês podem estar vendo algumas informações aqui, como eu acabei de falar para vocês, ele não engorda. É produzido de uma forma segura, mantém suas propriedades naturais que não engordam. Muito pelo contrário, ele até auxilia no emagrecimento. Mas fique atento, nem todos os suplementos possuem essa garantia que o Vita Q10 proporciona. Então, ele proporciona essa garantia aqui de te auxiliar até na perca de peso. Então, eu queria estar falando aqui em relação a falsificação desse suplemento. Vocês têm que estar tomando cuidado. Muitas pessoas estão falsificando o Vita Q10 pelo Mercado Livre, pela OLX, por diversos lugares aí que não é permitida, somente por esse site oficial aqui. Estarei até deixando o site oficial do Dr. Rocha, como vocês podem estar vendo, aqui na descrição desse vídeo abaixo. Aqui no comentário fixado abaixo também, para que vocês possam estar navegando por esse site oficial aqui. Um site seguro, onde você não vai ser enganado por esses mal caráteres que tem aí no Mercado Livre, em outros lugares, querendo te empurrar um suplemento aí, um produto falsificado, que você não sabe do que é composto, sabendo que o Vita Q10 é 100% natural e não tem efeito colaterais. Se você comprar fora do site oficial do Dr. Rocha, você pode estar colocando sua saúde em risco. Então, era isso que eu queria estar falando aqui para vocês em relação ao Vita Q10.